Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou o escritor de Salto Zupro aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é sábado, um dia maneiro pra caramba e eu tô com uma moça muito doida aqui, que é a... Karen. Karen, e aí Karen, beleza? Beleza. Conta aí pra mim, o que você veio aprontar aqui hoje? Rã. Tá aqui? Ficou apavorada. Ficou apavorada? Vem se tacar do avião? É isso mesmo? Não tinha nada melhor pra você fazer hoje? Vixe Maria, então tá bom. Quem que veio com você? Conta aí pra mim. Cadê a Diana? Diana. Ô Diana, ela tá ocupada lá, por exemplo. Bom, sabe o que vai acontecer? Vamos entrar no dia, 12 mil pés de altura, 200 km por hora, em rota de colisão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para a eternidade Free now forever You picked me up, turned me around You set my feet on solid ground Yours now forever E aí, chega aí, curtiu? Muito, tudo de bom Salve, parabéns Obrigado Bem-vindo à Queda Libre Bem-vindo ao paraquedismo Bem-vindo à terra de novo, né? Opa, tem hora, tá vendo? Eu vou ter que voltar Valeu, direto desse talzão bonito pra caramba Queda Libre, Boitua, Brasil Tchau, tchau